Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Bora pra mais uma receitinha? Então começa minha receitinha pegando aqui um abacaxi do tamanho médio para grande, vou descascar e vou cortar ele aqui separando essa parte aqui da polpa mais macia daquela parte central que é mais fibrosa ou aquele meiozinho, sabe aquele miolinho? Essa parte eu vou deixar separada para fazer um suco ou você utilizei da forma que você achar melhor, mas eu não acho que é muito legal colocar ela no meio do doce porque ela acaba dando uma textura diferente, porque ela fica meio mais durinha. E agora eu vou cortar aqui o meu abacaxi, eu faço tiras assim, você pode cortar aí do tamanho que você preferir, quanto menor, né, quando o doce for secando ele vai ficar menorzinho ainda. Então se você quer uns pedaços maiores, deixe um pedaço maior. Essa parte eu vou descartar aqui da minha receitinha, tá bom? Eu cortei aqui todo o abacaxi assim, um pedaço bem pequenininho, eu vou colocar em uma panela aqui, vou colocar no fogo médio para baixo e vou acrescentar 5 colheres de sopa de açúcar. E enquanto eu vou colocando o açúcar aqui no meu abacaxi, você já aproveita para se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo que eu postar por aqui, assim o YouTube vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo e sempre que eu postar um vídeo novo aqui, ele vai te notificar. E deixa um joinha aqui se você gosta desse tipo de vídeo, se você gosta de vídeo de receitinha. Mexe delicadamente aqui, ó, esse açúcar com o abacaxi, só mesmo para deixar um pouco mais uniforme e vou deixar no fogo médio para baixo até começar a ferver bastante. Quando for juntando esse líquido aqui, eu abaixo o fogo e vou deixar ele aí cozinhando bem lentamente, mexendo de vez em quando, até essa aguinha secar. Esse é o ponto, olha só. E aqui, se você quiser fazer uma geleia, é só você desligar o fogo e bater isso aqui com mix ou com o auxílio do liquidificador, que vai formar uma geleinha para você comer com o pão. Mas se esse não for o seu objetivo e você quiser fazer um abacaxi caramelizado, como eu vou mostrar aqui, ó, você acende o fogo novamente aí e deixa ele aqui no fogo baixo e continua mexendo. Não tem que colocar nada, só tem que ficar de olho e aqui não pode mais parar de mexer. Você precisa ir mexendo delicadamente para não desmanchar o abacaxi e para ele não queimar. Ele vai ficar bem douradinho. E olha só que beleza, pronto. Este é o ponto, olha só, ele tá bem douradinho. Vou colocar aí um recipiente para ficar mais fácil para você visualizar. E olha só que lindeza que ficou isso aqui. Olha como está lindo, gente. Espero que você faça essa receitinha aí na sua casa, porque fica perfeita para você colocar naquele creme, para você poder fazer recheio de bolo, de torta, de bombom, fica perfeito. Eu espero que você faça a receitinha aí na sua casa e que você goste. Muito obrigada por você ter assistido o vídeo até aqui. Que Deus continue abençoando a sua vida, seu lar, toda a sua família. Até o próximo vídeo e tchau!